Ô, 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 Cleício. O que é, mano? Vai lá atender a porta. Atende você, meu filho. Ô, Cleício, vá você, que você tá mais perto. Onde é que eu tô? Agora você tá mais perto, vai lá. É mesmo, aí eu perdo. Perdeu, vai lá. Aí eu perdo. Vamos. Ai, meu Deus, temos que ganhar. Pô, olha. Bom dia, sou Gu Dofredo, sou Gaga. Não sou gafer e organizador do concurso de beleza. E essa candidata não, Popó, pode participar. Olha, velho, como é que não pode participar? Uma coisinha tão lindinha dessa, negão. Tem algo espetacular na candidata. Foi por isso que a gente te inscreveu. Não é esquisito mesmo. Com licença. Opa, fica até que eu tava à vontade, né? Seu aí, tudo certo. Aqui diz que ela tem um metro e dez. É a nã? Não, é porque ela é filhote, entendeu? E a comida preferida dela é lavagem? Mas é normal, a gente também tenta dar aquela segurada, porque ela também tem uma tendência, né? É, a tendência de engordamento. Isso é familiar, a pessoa veja, tem essa cor de engordar rápido. Por exemplo, a mãe dela morreu com 170 e 10 quilos, entendeu? Nossa. E o papai? Papai? A gente não tem como saber, né? A genética, porque ela ficava muito com outros machos, né? Justo. Vinha outros machos de outros lugares. Era sempre uma loucura. Aí não tinha como saber, né? E o nome dela é... Chola? Não, é só Cholinha só, não é Chochola, não. O apelido é Cholinha, não é carinhoso. Quando ela me disse que o nome verdadeiro dela era Fefe... Feio, eu não acreditei. Quando ela te disse? Não é pra acreditar mesmo, não, porque ela te falou... Falou. Como é que pode? Com... Com... Ah, aí você toma mistura. Com a bobozinha. Olha, olha. O que eu... Valeu. Cintado. Hã? Cintado. Sentiu o quê? Peidace? Foi? Cintado. Cintado. Ele tá papapá, 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 papapá. Paralisado, é isso? Não, tá passando mal. Meu Deus do céu, deve ter sido a mordida de Cholinha e ele tá com a porca louca. A candidata... Ela morde às vezes quando ela tá com muita raiva, cara. Isso é coisa de qualquer animal irracional, velho. Então ela pode morder as outras concorrentes? Se morde, pegue no rabo dela. Quem pegar no rabo dela, aí é que ela morde de com força mesmo. Gente, o que foi isso? Pelo amor de Deus, Marialberto? Desmaiou, poxa. Marialberto desmaiou. Desmaiou. Depois que ela mordeu a mortandela dele, ele enjojou. Não, vocês que são todos doidos, essa chola é peri-peri-peri-peri-peri-perigate? Não, perigosa. Nunca. Na história do concu, cu, 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 cu. Não, não. Palavrão aqui na frente da mulher pra tomar água na sua cara, seu anjo. Concurso. Tivemos uma participante, assim. Está desclassificada, Fifi. Fifi. Não, não. Fifi. Não, não. Fifi. Ficada. Oh, meu Deus. Ai, eu perdo. Oh, meu Deus. Socorro. Socorro, eu tô indo num túnel. Ah, porra, que louco fazendo efeito. Que, 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 porra, que louco que, menino? Isso é a cinta dele, que tá apertada. Calma, meu marido, Zerinho, calma, calma. Tira. Ah, isso tudo, Nath. Nossa, eu tava vendo o povo falando em pedaços. Não, não, é porque o rapaz era gago mesmo. Que foi, meu Deus? Hoje é ruim. Eu acabei de receber uma mensagem, Cleizinho, dizia, nunca fui desclassificada do concurso. Oh, meu machixezinho cozinhado, por que que isso aconteceu, meu Deus do céu? Irmanos, irmãos, não, 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 irmãos. Irmanos, na boa, vocês esqueceram de escrever a Chaulinha lá no super concurso dos pets? Isso aí, diminu, 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 cê, meu velho. Nós fomos desclassificados de dois concursos sem ter concorrido nenhum. Ah, irmão, eu não tô acreditando que vocês esqueceram de escrever ela lá no bagulho. Ela vai ficar chateada. Eu não esqueci de escrever ninguém nada, não. Peguei a ficha de inscrição com o sonzinho e escrevi a Chaulinha. Mas aquela ficha de inscrição que tava lá na mesa era do concurso da Jennifer's Tour. Isso aí, B-B-B-B-D-Decível, vocês escreveram a Xolinha no meu concurso. Eu fui concorrer um negócio de beleza e me passei por uma porca, Cleiso. Cinhatinha madura, você sabe que ninguém liga pra isso, por favor. Ninguém liga pra isso. Eu não gosto desse negócio de beleza. Eu gosto de você. Cleisinho, assim eu vou ter que cair nos seus braços. Você gosta do meu colo. Feito uma porca, né? Cala a boca. Mano do céu, por que você tá pálido assim, esposo? Tá lá, hein, eu gosto de mexer assim. Ah, trisal, né, mano? Nós três é um casal, relaxa, né? Eu fui assim, tá, coitado? Tava apertando ele. Gente, eu queria pedir desculpa, tá? Realmente esse regime sem orientação médica tá fazendo muito mal a todos nós. Então quer dizer que a gente pode comer tudo, irmãzinha? É isso? Sim, meu irmão, a gente pode comer tudo o que quiser. Opa! Tem o que pra comer hoje? É que eu tive que voltar por causa das outras, porque o negócio me deixa ter um problema. Olha, meu Deus. Esqueci. Vai, Severina, faz uma forcinha e a gente ajuda, vai. É, como é que a gente chama uma pessoa assim, quando ela age com prudência? Prudente. Pronto? Prudente. Hoje o menino é giló com cúrcuma. E o que é que tem a ver giló com cúrcuma com prudente? Mulher, é porque a dona Sãozinha pediu pra eu fazer uma receita da Bela Gil pra todos sorrirem mais nessa casa. Aí a Bela Gil disse que cúrcuma é bom prudente. Oh, meu Deus do céu. Aí eu perdo de novo.